Aaaaaaaaaaaaah! E aí, o meu Deus. Oi? Eu também oi, né? Mas eu sou feliz de ador de duas vezes. Eu falei só porque vai comer sorvete. Talvez... Com isso, vocês gostaram muito do vídeo de telepatia. E sim, vai ter um slime de telepatia porque o iVideo... Porque eu não comprei a caixa de Slides É, não chegou, mas a gente vai fazer Mas enquanto o Slides não chega A gente vai fazer o desafio Eu ia falar Slides Eu tô conseguindo pensar Tudo que eu fiz Achei que você ia fazer um pão A Roberta pensou, eu vou comer, eu vou comer Nossa, Roberta, para de pensar isso Eu tô pensando, eu vou comer Ah, eu fui no mercado E a Marina disse sim pra mim Pra tudo, aí eu vou mostrar pra vocês Todos os sorvetes que eu comprei Olha só todos os sorvetes Que a gente vai usar no vídeo E eu vou comer os mais gostosos Eu sempre pego os mais gostosos Dos vídeos, então provavelmente vão ser todos os meus Vocês já sabem como o vídeo funciona A gente vai tirar para o ímpar Quem vai acertar Ai meu Deus, para, é na teste Não, Marina, não come Marina, não come Você comprou, Marina, eu sei que você consegue Não, Marina Ainda bem que estava fechada, gente Na sua casa sempre deixando a tela fechada Faça um furinho embaixo E faz... Aí todo mundo vai... Não, tá bom A gente vai tirar para o ímpar Quem... Daí, por exemplo, é a minha vez Que para o ímpar? É coisa do passado A moda agora é, não Pedra, papel, tesoura Não, demora muito Dois horas mais rápido De quem é o vídeo 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 Tchau Tchau Eu vou comer todo sorvete sozinha Eu quero dizer antes que eu estou muito bonita hoje Ai, eu vim de blusa de picolé Passando barro na cara até eu Pelo menos eu não vim de fantasma Barro na cara Eu sou barro na cara Meu Deus Eu vou tomar coleira no meu pescoço Não é coleira É, peraí Não, parceira Não, parceira Está estragando Gente, isso aqui é uma pedra do amor É quartzo rosa Para eu aguentar, Marina Então tá, Bupit Vamos começar Pedra, papel Não, primeiro Põe nos comentários Não, pera Põe nos comentários agora Quem vocês acham que vai ganhar o jogo hoje Eu sempre ganho as melhores coisas em todos esses fios Não, mas tem que ganhar pontos, querida Não é escolher coisas boas Hoje é pontos, baby Porque no outro de terapeuta Eu ganhei, baby Tu ganhou? Ganhei Pedra, papel, tesoura Ganhei A gente não botou as coisas Peraí, gente Solta o medo Nós temos aqui a primeira dupla de sorvetes O primeiro é Snickers Nossa, eu nunca comi de Snickers E moça Marina E moça brigadeiro Pedra, papel, tesoura Ganhei Então você tem que pensar igual o meu, né? É Deixa eu ver Para eu ganhar ponto Já escolhi Droga Tá, já peguei Tá, qual que é? Esse Esse Vem em ponto Eu saio com Snickers Eu sabia que você ia Achar que eu ia pegar o outro Mas não tem problema Vamos experimentar esses Snickers Não é mesmo, gente? Quem já comeu? Um amarelo Olha, gente Uou Isso aqui parece muito top Não pode comer Tu escolheu o teu Ei, ei, não pode Vale lá Não pode Não foi sem querer Faz de amor No coração Não É que a pessoa escolheu, né, gente? É isso aí Cada um escolheu Não vou experimentar Não vou experimentar É o que a pessoa escolheu Eu vou te bater Marina, sério Tô falando sério Qual o problema? Marina, vai derretendo Tá enrolando muito Não 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 pode Não, Marina Eu também vou te bater Agora nós temos Sorvete de flocos E o outro é igual, Marina Porque a Marina está com o papel do sorvete Eu não gosto muito de flocos Diamante negro Tu já tá ajudando Coisa Não pode falar Tu vai perder Daí eu vou escolher o outro Tu não sabe qual que eu vou escolher E qual que é esse? Diamante negro O diamante negro E agora? Vamos lá Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ai, droga Qual vocês escolheriam? Eu já escolhi o meu Droga, qual será que a Marina escolheu? Tá, eu já escolhi o meu Qual? Esse Nossa, eu tô Eeeh Tá, deixa eu me servir primeiro Tá Peraí né Que eu preciso comer bastante Porque eu tenho uma pessoa que não tá fome Tá me derretendo Um pouquinho Eu gosto de sorvete de flocos também Eu queria poder comer todos Por favor, a gente tem que escolher quais são Não tem gosto de diamante negro? Não? Não tem Marina, é diamante negro mesmo, Marina? O que que tá escrito ali, Marina? Laca branco, mas diamante negro Ah, então é os dois, né Marina? Não é só diamante negro A parte amarela é de amante Nossa, gente, a Marina não sabe as coisas A parte amarela é laca Agora nós temos sorvete de morango Nham, nham Ou sorvete napolitano Que são todos os sabores É morango, chocolate, flocos e creme Ai, eu adorava Eu comia sempre Todos os dias Quando era criança Sério? Sim Até um dia eu fui pro hospital De tanto que eu pus sorvete Mas hoje eu tô bem Mas hoje eu tô viva Estou aqui E vou comer todos os sabores E vou prospeitar Não, mentira Tá bom Vamos tirar pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Tá, eu vou escolher Já escolhi Já escolhi Tá bom Esse Eu peguei o morango Eu tenho problema Eu como Ganhei ponto Vou ganhar esse jogo A Roberta não sabe jogar Sei sim Tá, fica na tua Qual que é o melhor? Esse morango ou esse morango Que é a minha diferença? Não Porque você escolheu o outro Aí agora você fica com o seu Sua metida O de chocolate desse deve ser bom Deve ser top Peguei todos? Peguei Ah não Papata frota Na verdade eu vou comer Mas eu quero só comer no final Aí chega no final No meio do vídeo A Marina já comeu Todo sorvete Que tá na tigela dela Só isso que eu digo, tá? É o momento Dos melhores sorvetes E eu não sei o que fazer Meu Deus Um é cheesecake de morango Da Häagen-Dazsman Tá meio congelado Mas dá pra ver Gente, é muito bom Cheesecake É cheesecake? É Cheesecake Strongberry Será que o outro É triplo caramelo crocante? Que eu adoro também Ai Ai Gente, que nasce Nasce de visória Está caindo E ainda dentro Tem chocolate rechado com caramelo Meu Deus Mentira Dentro daquele E o outro é cheesecake de morango Muito difícil Muito difícil Muito difícil Então tá, vamos lá Pedra Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ganhei de novo Ganhei de novo Ai meu Deus Tá Ai meu Deus mesmo Agora não faço a mínima ideia Do que amanhã eu escolher Escolhi Escolhi também Qual que escolheu? Esse Escolhi esse Ganhei Eu ainda peguei o melhor Eu jurava que tu ia pegar esse Cara Eu jurava que tu ia pegar aquele Mas como? Eu adoro caramelo Como é que tu pensou isso? Eu sei, mas sei lá Eu achei Porque tu nunca experimentou esse Não tem problema A gente come igual É tão lindo É perfeito Não põe muito Que é meu Eu vou comer mais caro Que tem Eu vou comer Tá morrendo aqui Esse eu vou botar pouquinho Porque é caro Hum Olha o cheiro bom Meu Deus Esse caramelo Esse aqui é muito bom também Tem calma de caramelo Roberta Nossa Esse é muito bom Marina Para Marina Aguenta Marina Tem um monte de caramelo Eu sei que você consegue Calma Tem um monte de cerveja Eu sei que você consegue Hoje eu vou ter um verdadeiro de cerveja Vamos continuar? Não Vamos? Olha o meu pote Gente Quanto de cerveja Tem mais sorvete ainda Vamos lá Que derreta tudo Esse é muito bom Vamos Que derreta tudo Os sorvetes estão derretendo Isso é caso de vida ou morte Agora Nós temos Sorvete Hershey's Cookies and Cream Que é muito bom Eu gosto É bom saber disso Ou torta de sorvete Que eu adoro Ai Eu amo essa torta Eu vou já ser Paz na escolha Pedra Pedra Papel Tesoura Anda Marina Para de comer Marina só come Em vez de jogar Pedra Papel Tesoura Pedra Papel Tesoura Droga Marina Deia todas Já escolhi Já escolhi Você pegou Este aqui A torta Tu falou que gostava muito da torta Ai eu achei Eu tava xingando Droga Pega a torta aqui Marina Eu fui estratégica Eu também fui Mas eu perdi Como é que tu achou que eu ia escolher aquilo? Não sei Porque tu ficou falando Ai me confundi Porque eu queria a torta Sabe Ai eu Mas essa torta nem é tão boa Quer trocar? Não, não pode Mas é tão gostosa Diz que não pode Gosto de canela Morar que gosto de panela O que? Eeeee Eeeee Agora nós temos Magno E Cornel Da Snickers Ai é da Snickers Oh meu Deus Agora vamos pensar Esse é de chocolate Belga Um chocolate É maravilhoso E esse é da Isla Esse eu nunca comi Ok Vamos lá Ela jogou a tesoura Ai não Vamos ver qual eu vou escolher Escolhi Eu acho que escolheu O Magno Acertei? Ah não importa Eu vou ganhar Eu acho que eu ia escolher o outro Cara Eu tô muito ruim Eu tô perdendo tudo Não sabe Eu tô perdendo tudo Vai ter que aprender Gostei Nossa é bom Tô passando bala Tô comendo a cerveja Agora nós temos aqui Um cerveja todinho Que na verdade Agora ele virou todinho De verdade Porque ele está todo derretido E esse que é bom Esse que é bom Porque ele é bom E dá pra você esquiar nele E também tá derretido Então tá Vamos lá Eu já sei quanto eu vou escolher Pera Eu vou ver a tesoura Ai galera Vamos ver qual eu vou escolher Já escolheu? Calma eu tô tentando ser espedra pra não perder o jogo Escolhi Eu acho que tu vai escolher o todinho Acertei? Droga Marina Você é jogo Eu sabia que eu tinha que escolher tudo com o link dela A Marina sabe que eu gosto de espedal Então eu vou escolher o todinho Depois ela sabe tudo isso Eu pensei assim A Marina não vai escolher um todo derretido Aí eu tive que escolher Agora eu vou botar todo derretido Meu negócio Meu também Dissorvente acabou Agora nós vamos colocar os complementos Né, vai a gente ficar bem gordinha Nós temos aqui Nutella Uau E Tchuaix Uma dúvida um tanto cruel, não é mesmo? Peraí, eu tô com o tronco É uma dúvida um tanto cruel Então vamos lá Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Tintintintintintin Aaaaaaaaaaaaaaaii E agora qual eu ia escolher? Já escolhi! Tá! Ai meu deus! Eu também já escolhi! Fala pra teu! Não, não tem que falar pra teu! Eu acho que tu escolheu... Eu que tinha que escolher igual a Tuna! Sim! Twix? Nutella! Eu não pude! Ai, não pude! Não! Se troca! Ai que bom! Um pontinho pra mim né? Uoooow! Aaaaah! Você escolheu o seu Me tira Agora nós temos Galas Não, tem preto, já viu galas preto? Não Esse daqui que chama Oanta, é chocolate branco Não passa tempo Ou esse aqui é chocolate de caramelo Uma grande dúvida, não é mesmo? Vamos ver se vai escolher Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah, ganhei Eu tenho certeza que tu vai escolher Esse aqui Qual que eu vou escolher? Quer dizer, tem que escolher igual o meu, né? É Tá, esse Qual? Esse Droga Que a Marina falou bem inteligente Eu tenho certeza que você vai escolher esse aqui Aí eu pensei bem, sabe? Aí eu pensei Droga Estragou com a minha estratégia Caraca, é bom? É muito bem, é top, tá? Olha, olha Temos agora a Fine Esse aqui que chama Beijos Esse que eu nunca pude comprar na época da escola porque eu era pobre E esse que é de... Beijos Beijos de morango Chega de dor É que ele tá bem assim, olhando tipo Pera, papel, tesoura Esse tá difícil Esse eu não sei nem qual você vai escolher Ele é muito difícil Tá Já escolhi o meu Já escolhi o meu Qual você escolheu? É esse Escolheu igual É, eu sabia que a Marina queria a boa experimentar esse Estou vendo Bom, vocês estão passando na frente? Não sei Porque a gente não tá contando Mas vocês contam aí, né? Era antes de ter comido Pô, é muito louco É muito mole É muito bom Tá ficando top Minha escolha É, agendinho É, agendinho não É, agendinho não Agora eu entendi por que o bichinho tá com essa cara e fio tipo Depois desse vídeo eu vou ter uma parte de uma diarreia no meu banheiro Vai sair com o comale por todo Temos agora a Granulada A Granulada te deixa feliz, colorida ou a Glendote que deixa gostoso? Feliz Pedra, papel, tesoura E agora, como eu vou escolher? Ela não vai ganhar, ela não vai ganhar, ela não vai ganhar Escolhi o preto Quanto escolheu? Eu sabia que tu acharia que eu escolher o colorido Porque tu escolheria o colorido, mas ele pensou Ah, mas escolheu o que ela acha que eu vou escolher, daí eu... Droga! Ah, é louca! É mesmo? Ah, é louca! Não, 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 não Não, sabe as pessoas... Não, não, não Não, não sei lá Isso é roubo! Vou cuspindo dela, falei o que eu falei no vídeo Tá bom, devolva, devolva Muito bem Pronto, tirei as partes dela Ai, não, não Não pode violência Tô vendo isso com a minha sorte Não pode violência, não batam no seu amiguinho A Marina faz com a gente, tá? Façam assim, ó Ai, ai Que é um Twix, amigo Você taca o Twix e pega bem na cabeça dele, ó Demônio Espera mais um ataque de riso Pra você chupou no sorvete Não! Vamos lá Tu vete sabor avelã com cacau Ou só de chocolate Mas ele vai ficar com a caixinha Esse não tem... Não, esse não tem recheio É só de chocolate Pedra, papel, tesoura Qual a Bubi vai escolher? Eu preciso ganhar um ponto Já escolhi Vai, Marina Qual é o seu? Eu vou ganhar esse jogo Porque eu acho muito bom Eu acho que mais é porque tu escolheu de avelã Eu me fei Ai, eu vou ganhar essa avelã E eu nem sabia que tu escolheu de avelã Ai, droga É o melhor doce, eu acho mais gostoso Até que de chocolate Eu amo o Twix Eu amo tanto o Twix Que eu poderia comer o Twix de café domingo Ai, eu também Eu amo, eu amo, amo, amo Poderia botar no arroz de feijão Amo o Twix Amo o Twix, vai Tá bom, eu amo, eu amo O que você tá fazendo? Olha só, olha o que eu vou fazer Tá fazendo o meu sumetro É no meu vídeo Quem compra eu fui eu Isso sim, pra mim É o mesmo, é o meu sumetro Não, 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 não Olha o que eu vou fazer Não Não, não, não É o meu sumetro Não, eu vou fazer diferente Que sim, que dá Ele firme as Tá, foi um ralê O que? Eu disse, eu ia botar no nariz Tu não deixou Era bem legal Vou botar no nariz Não, não Tu não vai poder comer depois É com ranho Eu te dou, já Vou botar no nariz Eu vou botar no nariz Eu vou botar no nariz Não Vamos Vai ser muito legal Não 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 Tá tudo bem, gente A gente tá indo E tá normal, tá? Temos agora Marshmallows Uhul Ou óleo Que também vai ficar Mudei ser com sorvete Então vamos lá Tá demorando, amiga Acorda, amiga Ai, meu Deus Pedal, papel Vamos lá Pela, papel, tesoura Ai, que brilha tesoura Eu vou escolher Ai, acho que Ai, doeu Ó, eu vou escolher Escolhi Tem que escolher igual o teu, né? É Bom, se tu for inteligente Tu fez isso Pô, eu posso ter sido burra Mas como tu é burra Eu acho que não escolheu Marshmallow Ai, eu acho que você Teregente escolher isso Gostaria de ter escolhido Óleo Daí eu falei Daí te confundi, né? Isso te chama julgada Ai, ai Eu nem queria mais te mulher Gente, olha só Vou ensinar uma coisa pra vocês Tô enjoada Nós temos aqui a tigela do sorvete Como vocês estão vendo E daí a gente faz assim, ó Assim Daí depois a gente faz assim, ó Mas não Passa bem da cabeça Ah, por isso não Eu já não faço isso na frente de outras pessoas Eu queria tanto óleo Que seus pais vão levar vocês pra tratamento, sabe? Eu gosto tanto de óleo Eu queria tanto óleo Ai, meu Deus Agora vou mostrar Peraí, gente Ai, que delícia Meu Deus Muito gostoso Ops Agora vamos ver O sorvete horrível da Marina Não, é bem legal Olha só Caramelo Coisa rosa Muito sorvete Tá, já já não entendeu Agora vamos experimentar Não tão perto Ninguém vê meu nariz comendo É Tá bom ou não? Tá bom ou não? Foi bom frerego Maravilha, muito bom Um, dois, três Meu Deus Meu Deus Não pode ser Sentado Ajudando a coisar Não, não tô mais sentindo bem Uiu, uiu, uiu Não Para com isso Pensei mal Daí que não entendo nada Pupensei Foi o vídeo Esquece de inscrever No canal Siga o like Se a gente faz Mais vídeos de telepatia E vai lá no meu canal Pra ter vídeo de telepatia também Beijo Como muito sorvete Beijo E até o próximo vídeo Beijo Beijo